Vem aí no nosso palco, Adriano Souto! Vem aí no nosso palco, Adriano Souto! Porque te amo, brigas não vão pra mim, quero te amar assim, não me faça infeliz, amor não faça assim, sempre te amei, só quero o seu amor, não quero a dor, não me convir. Vem me amar, não acabou pra mim, mas por favor amor, eu lhe peço, não faz assim, não faz assim. Sempre a gente é com umas brincas, isso é comum, em nenhum casal, só tem prazer. O melhor da nossa vida é fazer amor e viver, é demais o nosso amor, eu e você. Sempre te amei, só quero o seu amor, não quero a dor, não me convir. Vem me amar, não acabou pra mim, mas por favor amor, eu lhe peço, não faz assim. Sempre a gente é com umas brincas, isso é comum, em nenhum casal, só tem prazer. O melhor da nossa vida é fazer amor e viver, é demais o nosso amor, eu e você. Eu e você.